DJ DJ WeDaw DJ Raza Ederapista As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Sendo gostosa prendendo legal Subindo gostosa prendendo legal Bola gostosa prendendo legal Isso aqui tá gostoso tá sensacional Descendo 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 gostosa prendendo legal Subindo gostosa prendendo legal Bola gostosa prendendo legal Isso aqui tá gostoso tá sensacional As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Descendo gostosa prendendo legal Subindo gostosa prendendo legal Bola gostosa prendendo legal As novinhas tão-são-são-são-são-são-são-são-são DJ Raza, é de las pistas locas É o MC Romantico, eu tô no maior astral E o Tom Produzou o vídeo, é sensacioné É, 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 é sensacional DJ Raza, é de las pistas locas Dímelo con o no, Zorra Estudio